Essa aqui vai pra aquelas pessoas que pensam que o dinheiro é tudo na vida, não é não, viu? Se o final é normal, pra que correr? Se morrer é ruim, mas é comum Se o caixão vai levando em um em um E o dinheiro não pode socorrer Eu só quero bastante pra viver Pra comer, pra vestir e pra calçar Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar Eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância escorreria Se ninguém tá aqui pra ficar Pra que tanta ganância escorreria Se ninguém tá aqui pra ficar